Quero! 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 Meu querido Geraldo, ainda não desisti da ideia de fazer um outro filme ainda muito maior e muito melhor da vossa vida para que as pessoas conheçam ainda mais a vossa vida, o vosso amor à Nossa Senhora e se decidam a te seguir neste caminho de amor a Ela. Eu vou fazer, eu vou fazer e eu te tornarei amado por todos, por todos os seres humanos deste mundo. Todos te conhecerão, todos te amarão e todos terão esse amor, esse carinho por ti que eu também tenho, meu querido amigo, amigo meu. Sim. Sim, obrigado. Sim, obrigado. Amém. E você quer igual a de muro no cano ou como a de madeira domina? Sim, entendi. Deixa comigo, pode contar com uma coisa feita. Não. Quem sois vós, príncipe do céu? Não, eu nem sabia que vós existias. Muito obrigado. Obrigado por me amar antes que eu pudesse conhecê-vos e amar-vos. Meus queridos filhos, hoje eu venho novamente convidar vocês a abrirem os seus corações para a minha chama de amor. Somente quando vocês tiverem a minha chama de amor, como meu filho Geraldo teve, vocês poderão fazer coisas grandiosas no mundo como ele fez. Era a minha chama de amor que dava a Geraldo o poder de tocar os corações, de converter os pecadores, de realizar curas, libertações, de mostrar os demônios para os pecadores, a fim de que eles se convertessem e não fossem para o inferno. E todos aqueles prodígios que aconteciam na vida do meu servo Geraldo, todos, todos eles foram produzidos pela minha chama de amor que agia e que operava nele em sumo grau, com toda a sua potência. Para que isto também aconteça na vida de vocês, devem abrir seus corações a minha chama de amor que é o próprio Espírito Santo e não opor jamais resistência a essa chama de amor, para que ela verdadeiramente possa ir romper poderosa e realizar graça sobre graça para a conversão e a salvação dos pecadores e do mundo. Para que vocês tenham a minha chama de amor, devem renunciar primeiro ao pecado, devem renunciar ao mundo e libertar-se de tudo que ocupa o lugar da minha chama de amor nos corações de vocês. Quando os corações de vocês estiverem esvaziados do mundo, esvaziados da própria vontade, então a minha chama de amor entrará aí, tomará todo o coração de vocês e realizará através de vocês coisas grandiosas e maravilhosas para a salvação da humanidade. A minha chama de amor é a graça das graças, é a bênção das bênçãos e é o segredo dos santos, porque eles quiseram a minha chama de amor, mais do que tudo, com toda a força da sua vontade e para tê-la, deixaram o mundo todo, eu atei a eles. E é com esta chama que eles realizaram, foi com esta chama que eles realizaram os maiores prodígios do meu amor e da minha graça no mundo. Quero realizar as mesmas graças agora, principalmente nesses tempos em que Satanás age fortemente no mundo, levando a cada hora mais almas para longe de mim, seduzindo-as para o pecado e para a condenação eterna. Quero agir poderosamente com a minha chama de amor por meio de vocês para salvar os meus filhos. Por isso eu lhes peço, abram os corações para a minha chama de amor, deixem-na agir, façam os grupos de oração que eu pedi por toda parte, rezando todos os terços que eu lhes dei aqui, sobretudo a minha hora da paz também. E eu prometo que a minha chama de amor vai agir poderosamente para a salvação de muitos dos meus filhos. Rezem o rosário com o coração, deixando a minha chama de amor entrar, crescer e irradiar-se dos corações de vocês para todos os corações. continuem rezando todas as orações que eu dei a vocês aqui, porque é por meio destas orações que eu comunicarei a minha chama de amor a vocês e a transmitirei por meio de vocês ao mundo todo. Eu amo todos vocês e todos vocês foram escolhidos por mim mesma com grande amor para estarem aqui e fazerem parte do meu exército de oração, de amor e de salvação. A todos hoje, eu abençoo de Fátima, de La Salete e de Jacarei. Meus queridos irmãos, eu, Geraldo, estou felicíssimo por vir hoje a vós no dia em que estáis celebrando a minha festa aqui. Vos amo muito, vos amo com todo o meu coração. Este lugar é muitíssimo amado por mim. Vós todos sois muitíssimo amados por mim. Por isso, tornei milagrosa a minha imagem que está aqui fora da capela para por meio dela favorecer ainda mais a vós, vossos familiares e a todos aqueles que vierem aqui neste lugar com amor e confiança recorrer a mim e rezar o rosário da Mãe de Deus. A minha vida é um sol luminoso para vós que vos ensina o verdadeiro caminho para o céu. Imitai minhas virtudes, imitai meus bons exemplos, imitai a minha vida de oração, a minha vida de sacrifício, a minha vida de total doação a Deus e a Sua Mãe Santíssima e a vossa vida também se tornará um sol luminoso para dissipar as trevas do mundo. A minha vida é um sol luminoso para nós, para vós, que vos ensina como amar perfeitamente a Mãe de Deus dando a ela toda a vossa vida, todo o vosso coração, todo o vosso amor, preferindo-a a todas as outras coisas e criaturas como eu fiz. E então ela também vos preferirá, vos dará todo o amor dela, todo o carinho dela e toda a chama de amor dela, que se desencadeará poderosa na vossa vida, produzindo em vós grande santidade e nos outros também, grandes conversões, grande afervoramento, grande amor a Deus. A minha vida é um sol luminoso para vós, que vos mostra que deveis verdadeiramente desprezar a vontade da vossa carne, renunciar ao pecado que vos pode levar para sempre, para longe de Deus, para longe da Mãe de Deus e de nós, os santos, e preferir a vida da amizade com Deus, do amor a Nossa Senhora, da oração, que embora seja uma vida que exija sacrifício, perseverança e muito esforço, é uma vida que já na terra é recompensada pela Mãe de Deus, com a graça da sua chama de amor e seus maravilhosos efeitos e depois é recompensada no céu com a coroa da glória, da felicidade e da vida eterna. Imitai, portanto, a minha vida e a vossa também se tornará um sol luminoso para este mundo cheio de trevas e então brilhará a luz do Senhor e da Mãe de Deus que aqui neste lugar vieram com todo o seu amor para salvar a humanidade. eu amo todos, todos, sem distinção, quero-vos muito bem, defendo-vos de todos os perigos e nunca, nunca vos deixarei. A todos eu abençoo com amor de Muro Lucano, de Mater Domine e de Jacarei. A paz, meus irmãos, a paz, Marcos, o mais fervoroso dos meus devotos e o mais querido dos meus amigos. Amo-te e amo este lugar que é o meu segundo céu. Amados irmãos meus, eu, Celso, servo do Senhor e da Mãe de Deus, alegro-me por vir pela primeira vez a este lugar que é tão amado do Senhor, da Mãe de Deus e também por mim. Vós não me conhecieis, mas eu vos conheço, vos amo, vos ajudo e vos defendo há muito e muito tempo. Quero-vos muito bem, amo-vos de todo o meu coração e vim para dizer-vos amai, a Mãe do Amor que é Nossa Senhora. Amai-a com todo o vosso coração como Geraldo amou, como eu amei, como todos os santos amaram e vós atraireis os olhos misericordiosos, bondosos e cheios de agrado do Pai Eterno sobre vós, do Filho Jesus sobre vós, do Espírito Santo, o Esposo Divinal dela sobre vós que vos cobrirão com toda sorte de bênçãos e de graças. Amai, a Mãe do Amor que é Maria e que não é amada por esta humanidade cega, dura de coração, pecaminosa, malvada, ímpia e cruel com a sua própria Mãe que lhe foi dada no alto do Calvário pelo Senhor Jesus abonizante. Esta humanidade, ao invés de agradecer este tão grande dom do Senhor, de agradecer este tão grande presente do Senhor, pisa neste presente, despreza este presente e faz sofrer este presente que é a Mãe de Deus que tanto vos ama. Ela chora, ninguém tem piedade dela, todos sabem que ela aparece, que ela dá mensagens, pede oração, pede sacrifício e conversão, mas ninguém a atende, ninguém a escuta, ninguém quer mudar de vida, ninguém quer rezar, ninguém quer fazer nada. Fazem-na continuamente sofrer, chorar, repetindo as mesmas ofensas e pecados contra Deus e contra ela. Esta humanidade malvada em breve será castigada por nosso Senhor que não deu valor, esta humanidade que não deu valor a tão grande dom feito a ela pelo Senhor. Amai a Mãe do Amor e não a façai sofrer mais, tem de piedade dela que a cada hora vê mais um filho se afastar do coração dela indo pelo caminho do pecado que leva a perdição eterna. Consolaia, amaia, dai a ela o vosso coração, o vosso sim, como Geraldo fez e como eu fiz para secar as lágrimas dela com o vosso amor, com a vossa vida repleta de oração, repleta do perfeito amor a Deus e a ela e obras santas de amor. Amai, a Mãe do Belo Amor que vos escolheu aqui com tanta bondade e amor tirando-vos do mundo e chamando-vos a estar-lhes aqui na presença dela recebendo todas as suas graças, todo o seu amor, toda a sua paz, toda a sua bênção, especialmente vós, escravos e candidatos a escravos de amor da Mãe de Deus. Amaia, amaia com todo o vosso coração, pois se com os leigos ela foi extremamente amorosa e bondosa, atraindo-os do mundo para ela aqui convosco, a misericórdia da Mãe de Deus foi tão grande que só Deus pode entender toda esta misericórdia e toda esta bondade para convosco. Vós, no entanto, esforçai-vos por meditar nisto e para compreender quanto amor, quanto carinho a Mãe de Deus teve por vós escolhendo-vos para ser-lhes os primeiros no seu coração e na sua casa, os membros da sua ordem bendita e então pagai amor com amor tudo por tudo e vida por vida. Eu, Celso, muito vos amo, protejo com geral desta ordem este santuário e cada peregrino que aqui vem rezar e todas as vossas lágrimas gemidos, soluços e dores, todos, todos, eu os vejo, eu os recolho, eu os apresento a Deus e a Mãe de Deus para que eles vos deem o remédio e as graças consoladoras para vós e todos os dias ofereço os merecimentos de minha vida também por vós para que o Senhor e a Mãe de Deus vos façam grandes graças de amor e de misericórdia. a todos eu também abençoo generosamente e com amor agora. a Mãe de Deus Até breve, querida mãezinha Até breve, querido São Celso Até breve, querido Geraldo meu Amigo meu Amigo meu